Mas o que que é isso? Cara, eu acho que eu tô vendo algo lá. Tem algo lá. Ai, minha nossa. Quem é que você tá aí? Eu vou apagar a lanterna. Se comunique comigo aqui, espírito. Olha isso, pessoal. Cara, eu tô vendo algo lá. É um repilante, não é? Olha isso. Cara, eu espero que a câmera esteja pegando, cara. Vocês têm noção disso, cara? Na minha frente, pessoal. É obscuro, não é? Está aqui a minha frente, cara. Cara, quem é que está aqui, espírito? Quem é vós? O que faz aqui, cara? Eu tô inteiro obscuro aqui, pessoal. Cara, o que que é isso? Na minha frente, cara. Minha nossa. Quem é que está aqui, espírito? Quem é vós, cara? Está aqui na minha frente, pessoal. Cara, é o repilante que eu tô vendo aqui, pessoal. Quem é vós, espírito? Cara, quem é que está se comunicando comigo aqui? Eu tô vendo aqui, pessoal. Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. Vamos lá. Eu tô vendo aqui. Amém. 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 Memória sobrenatural. Se inscreva no canal 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 E aí 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 e na frente no local E aí é pois aqui para quem recorda a minha última filmagem feita no local eu fiz os resgates dos quatro gatinhos aqui aonde uma pessoa ficou com os quatro gatinhos que foi o vídeo que vocês assistiram o último vídeo feito aqui no local pois estou novamente aqui neste lugar estou vendo que é uma oferenda feita há um bom tempo para quem segue o canal não teve mais retorno de pessoas aqui no lugar pois quem veio fazer fez e não retornou mais a uma nova oferenda pois o local aqui já tiveram outras oferendas pois o lado de lá mostra vasos quebrados jarros quebrados e garrafas porque é um lugar aonde carros passam tratores e automóveis carros, caminhões passam aqui e acabam acertando em cima dessas garrafas ou jarros que haviam igual da forma que há ali naquela ponta ali e acabam macetando pois aqui neste lugar permanece desta forma bom pessoal tem algumas velas ali ainda vocês já conhecem as filmagens que eu faço aqui e os contatos que eu tive aqui neste lugar pois a última vez que eu estive aqui neste local pessoal quatro gatinhos foram resgatados aqui deste lugar e eu entrei aqui dentro deste canavial pois aqui dentro deste canavial estava tudo tombado foi obscuro o que aconteceu ainda vocês conseguem ver canas aqui não aqui é bambua mas vocês conseguem ver canas tombadas foi obscuro eu vou estar apagando a luz da Darkside aqui no meio acabe com a bateria vou estar tentando fazer uma comunicação aqui no local espero conseguir algo para vocês está fazendo isso já faço a abertura aqui certo talvez eu dê uma volta para lá eu não sei e já faço a continuação do vídeo para vocês aqui pessoal vamos lá bem louco um odor bem forte aqui hoje cara um odor forte aqui bom deixa eu já falar aqui antes de eu fazer isso o odor forte o que é o odor forte que o Deadline está sentindo estou sentindo um cheiro forte aqui como se fosse um chiqueiro de porco certo nesse momento é como se fosse um chiqueiro de porco quem ainda não sentiu não vai saber o que é pronto ooooh Amém. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui no local. E uma madrugada silenciosa. Aonde sentimentos aqui neste local foram depositados. Eu estou novamente aqui para interagir com algo aqui neste local. Pois eu peço licença aqui neste lugar. Música Música Eu estaria acendendo... As velas aqui neste local. Música 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 Que venha ao guia desta luz. Está bom, Agarro. Interaja comigo aqui, espírito. Esse está sendo bem aceito aqui o local, então interaja comigo aqui neste momento. Quem é que está aqui? O seu odor está forte aqui, espírito? Quem está aqui? Olha isso como estou me arrepiando, pessoal. Olha aqui os meus braços aqui. Olha isso. Olha aqui, pessoal. Os meus braços inteiros arrepiados. Olha o jeito que está o meu braço, pessoal. O seu odor está forte aqui, o local. Cara do céu. Eu escutei algo para cá. 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 tem algo me observando ali, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal, cara, vocês não tem noção, eu tô arrepiado de uma forma aqui, cara, o braço tá enrugado, cara, vocês não tem noção, pessoal, enrugado aqui meu braço, enrugado, cara, olha isso, olha a forma que queima, olha a forma que queima, eu sei que vós estáis aqui, mas quem está aqui, mostre a sua presença aqui pra mim, espírito, faça algo aqui neste momento, faça algo para que eu possa entender da vossa presença aqui, eu estou inteiro arrepiado, cara, a garrafa que estava aqui, cara do céu, minha nossa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, impressionante, eu vou mostrar pra vocês, olha isso, olha isso, olha isso, é impressionante ou não é? Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal, dá uma olhada nisso, não, vou manter as duas letras aqui, olha isso, e olha aqui, cara, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, opa, Cara, eu estou tirando em piada Eu estou tirando em piada, cara Opa Posso ouvir a minha frente? Posso ouvir a minha frente, cara Eu estou tirando em piada, velho Opa Vou pegar na terra aqui da Darkside, cara Foi impressionante o que houve aqui ou não foi? Foi impressionante o que houve aqui ou não foi? Ah, não acredito Não, aqui para dentro de novo, não, cara Não, aqui para dentro de novo, não Olha o jeito que está isso aqui, olha Olha o jeito que está isso aqui, olha Ah, não Eu me cortei tudo da última vez, cara Olha o caminho aqui, olha Olha o caminho de devastação aqui nesse local Olha aqui, olha Olha isso, olha Olha isso, cara Olha o jeito que está isso aqui, olha Rapaz, olha esse canavial aqui, olha Olha o jeito que está Olha aqui, olha Olha aqui, cara Olha o jeito que as canas caíram aqui, olha Você é louco Você é louco Minha nossa Olha isso Para todo lugar, cara Olha isso Fiz uma devastação geral aqui no local Opa É como se tivesse demolido os caminhos que haviam aqui no local Opa Hele 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 Sως Fiz Opa, que isso? Minha moça Olha isso, olha isso, olha isso Obscuro não é Eu falo pra vocês, ó Dá uma olhada Só a marca dos meus passos aqui no chão Olha isso, pessoal Eu falo pra vocês, cara O negócio obscuro não é Dá uma olhada, só as marcas dos meus passos aqui, ó Não tem outra Só a marca dos meus passos, ó Dá pra ver, sim, ó Pegada aqui com os fones gatinho, ó De gato, ó Mas não tem outra, cara Você não vê marca aqui, ó De outro tipo de pegada, pessoal Cara, o negócio é de arrepiar Como isso? Como pode isso, cara? Você só vê a marca dos meus sapatos aqui, pessoal Só a marca dos meus sapatos, ó Como isso pode? Como pode? É impressionante, olha E olha aí a forma Se comunique comigo aqui Escuta 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 Tá pra lá Tá pra lá Tá pra lá Algo gritou pra lá Algo gritou pra lá, pessoal Algo gritou pra lá Algo gritou pra lá Algo gritou pra lá Minha nossa Não, não é possível Não, 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 não De novo, não, cara Opa Escuta Olha isso Tá estralando, cara Acredito, abelha Abelha me atacando aqui Já era Você é louco Cara, como pode isso? Cara, eu tô inteiro arrepiado de novo Eu tô inteiro arrepiado de novo Mas o que? O que? O que? Minha nossa Não, cara De novo, não Não é possível Eu vou estar entrando aqui Ó Minha nossa Opa É possível Tá vindo um cheiro forte daqui Não acredito Entrando de novo aqui, cara Está vindo um cheiro forte aqui Tem algo muito lá longe, pessoal Olha isso Tem algo muito lá longe Cara, eu tô inteiro arrepiado Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Vou olhar bem ao chão aqui, cara Passar uma mulçurana aqui na minha frente Eu tô lascado, cara Você é louco Disputando Querendo pegar uma Você é louco Ó, não tem rastro, ó Não tem nada E eu tô vendo algo lá longe Tá bem lá longe, pessoal Eu vou apagar um pouco aqui a lanterna, ó Apaguei a lanterna de mão aqui, ó Eu não sei se a câmera deve estar pegando Mas tem algo lá, cara Ó Ó Tem algo lá na frente, ó Opa Opa Quem é que está aí? Não tem rastro, não tem nada, pessoal Não tem marca de nada ao chão Nada A não ser as minhas pegadas agora Olha aqui, ó Mas o que é isso? Cara, eu acho que eu tô vendo algo lá Tem algo lá Ai, minha nossa Quem é que está aí? Eu vou apagar a lanterna Se comunique comigo aqui, espírito Olha isso, pessoal Cara, eu tô vendo algo lá É o repilante, não é? Olha isso Cara, eu espero que a câmera esteja pegando, cara Vocês têm noção disso, cara? Na minha frente, pessoal É obscuro, não é? Está aqui a minha frente, cara Quem é que está aqui, espírito? Quem é vós? O que faz aqui, cara? Eu tô inteiro obscuro aqui, pessoal Cara, o que é isso? Na minha frente, cara Minha nossa Quem é que está aqui, espírito? Quem é vós, cara? Está aqui na minha frente, pessoal Cara, é o repilante que eu tô vendo aqui, pessoal Quem é vós, espírito? Cara, quem é que está se comunicando comigo aqui? Entre em comunicação comigo aqui Digo quem é vós, espírito? O que faz aqui no meio? Pessoal, cara Eu não tô acreditando Eu tô próximo Estou próximo Eu preciso estar calmo Cara, converse comigo O porquê da vossa presença? Cara, valeu O carinho Porquê? O carinho Carinho O carinho Mevei O carinho Tudo terrified Eu quero ver, isso... ... o porque eu sou do meu... Eu sou do meu... Eu estou do que... Eu estou do que eu estou do que eu estou do que... Eu estou do meu... Eu estou do meu... o que é isso? tensa aqui neste lugar minha nossa ai cara do céu cê louco cara que que isso ai minha nossa cara o que que é isso ai minha nossa cara do céu eu cheguei perto eu cheguei perto cara eu to jojo cara do céu você é louco que raio que foi isso eu to com a testa cortada o corpo inteiro cortado os braços rasgados você é louco minha nossa não deu cara você é louco cara eu cheguei próximo vocês tem noção cara eu cheguei próximo eu cheguei próximo eu cheguei próximo eu cheguei próximo cara eu to finalizando o vídeo aqui pessoal pra mim deu até a próxima com mais um memória sobrenatural cheguei próximo cara com mais um memória sobrenatural satanás 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 O odor do mundo caminhando na escuridão Pois a morte em impassos laves vem em silêncio Vem te buscar Vem o céu emaranhado em trevas Raios cortoclareando a face do ovo escuro em tua direção E os sols distorcendo a voz Documentários mostram a terra O que virão O que virão São os soares correntes, quentes Animais peçonhentos rastejando em minha direção O odor ao mundo que caminha na escuridão Pois a morte em passos lábios e silenciosos Vem te buscar O céu emaranhado em trevas Raios cortam clareando a face do fogo escuro em tua direção E os exercícios em seu avó Documentários mostram até o que viram Satanás 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 E morreu sobre o amor